Meu canal Pegadinhas.Silas foi hackeado galera Conseguiram fazer o YouTube excluir meu canal Eu venho pedir você que tá aí Inscreva-se no canal Não vai custar nada O novo canal foi criado Vai aparecer aqui em cima, inscreve aí Eu fico agradecido a todos que ajudarem Agradeço você se você ajudar o meu canal se inscrevendo Fico super feliz Obrigado a todos vocês que deram aquela força Se inscrever no canal